Nova Manhã. Além da Economia, com Cida Damasco. Cida Damasco na área, jornalista especializada em economia. Um assunto que eu quero muito ouvir a Cida falar, porque começou a temporada de bondades pré-eleitorais. Cida Damasco, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. É verdade, vem aí uma temporada de bondades na economia. A lista é razoavelmente extensa, embora a gente já saiba que, como de costume, alguns balões de ensaio podem cair pelo caminho. Mas começa essa lista com um anúncio, agora na sexta-feira, de ampliação, de prorrogação dos benefícios do auxílio emergencial por mais três meses, de agosto a outubro. Isso já era mais ou menos esperado, mas deve ser anunciado agora. Tem mais. O programa do Bolsa Família deve ser ampliado em duas frentes. Com um acréscimo de cerca de R$ 2,5 milhões de beneficiários, ao número atual de R$ 14,6 milhões. E também com um aumento do valor de benefício de R$ 190 para cerca de R$ 250. Ainda uma promessa, uma discussão pelo menos, e um reajuste salarial da ordem de 5% para os servidores públicos e no ano que vem. Lembrando que os servidores têm os salários congelados há três anos. E para completar esse pacote, estão em fase final mudanças na tabela do imposto de renda. Basicamente, o aumento na faixa de isenção dos atuais R$ 1.900 para algo em torno de R$ 2.500. A promessa de campanha era chegar aos R$ 5.000 nessa faixa, mas a vida real se impôs. Como se pode ver, o que temos é uma mistura de medidas mais ou menos limitadas e com foco principal nas faixas de menor reino. Nada de espetacular, mas suficiente para o governo vender a ideia de que está empenhado em aliviar o sufoco de camadas da população. Bom, que o crescimento de 2021 será maior do que se esperava no começo do ano, parece ponto pacífico. Analistas e empresários já festejam a resistência, ou melhor, a resiliência, como está na moda dizer, da economia brasileira à pandemia. Eles põem as suas fichas em taxas próximas de 5%. Mas por que os cidadãos comuns não partilham da mesma avaliação e não expressam um sentimento de bem-estar em relação ao atual quadro econômico? Ninguém se alimenta de PIB, diz o pessoal da lacração nas redes sociais. Mas a verdade é que essa alta do PIB deve-se a alguns fatores específicos que não indicam uma tendência de crescimento sustentado e principalmente uniforme. Primeiro, porque esse desempenho tem uma boa contribuição da chamada base de comparação. O crescimento projetado para 2021, no fundo, é uma compensação da queda ocorrida em 2020. Segundo, porque esse crescimento deve conviver e está convivendo com alto desemprego, alta inflação e, consequência, baixa renda. É uma combinação preocupante que ameaça comprometer uma retomada firme da economia. Isso explicaria, em parte, o fato de que, enquanto aumentam as previsões do PIB para 2021, encolhem as previsões para 2022. E é aí que as coisas se complicam para o governo Bolsonaro, um ponto de atenção. Em ano eleitoral, não basta garantir uma alta razoável do PIB. É essencial que esse resultado seja captado e sentido pelas pessoas comuns, no caso, os eleitores. A pergunta que não quer calar, porém, é uma só. E o desemprego? Quando é que vai cair dos assustadores níveis atuais? O que seria fundamental para provocar esse bem-estar do qual estamos falando. As bondades aqui relatadas não têm essa capacidade. Especialistas atribuem essa disparidade entre PIB e desemprego? Principalmente aos problemas enfrentados pelos trabalhadores informais, que representam quase 40% do mercado. As atividades e serviços, que são justamente as mais castigadas pelo abre e fecha da economia nesses tempos de pandemia, concentram a grande maioria dos trabalhadores informais. A volta do emprego ao patamar pré-pandemia, portanto, só viria mais para o fim do ano, com os efeitos mais fortes da vacinação sobre o controle da pandemia e sobre a normalização da atividade econômica. É isso. Agora, para fazer bondade, né, Cida? Tem que ter dinheiro, né? Será que vai ter? Tem essa. De onde vem? Quer dizer, de onde vem eu sei, vem dos nossos impostos, mas o caixa do governo está permitindo fazer bondade? Por incrível que pareça, Mauro e Adriane, é a alta da inflação que está abrindo esse espaço nos gastos, nos gastos no orçamento do ano que vem. Vamos lembrar aqui que o teto de gastos estabelece que as despesas devem crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Portanto, com essa alta da inflação, há uma abertura no chamado espaço fiscal, como dizem os especialistas. Uns calculam em 30 bilhões de reais, mas já há cálculos que chegam a cerca de 50 bilhões de reais. O que se discute no momento é onde aplicar esse dinheiro. Vocês imaginam as pressões exercidas sobre o governo para fazer essa escolha. Mas o fundamental, para lembrar o seguinte, o governo de fato vai ter que tomar decisões, fazer escolhas, porque não dá para todas as bondades que todas as áreas querem, embora esse dinheiro seja bem razoável. Cida Damasco, mostrando para a gente o que vem além da economia, toda quinta-feira aqui no Nova Manhã. Obrigado, Cida. Até quinta que vem. Bom dia. Bom dia e até quinta que vem.